Oi, pessoal, boa tarde. Vamos lá para a nossa aula de Geografia. Então, Geografia, nós vamos para a página 5, tá bom? Sabemos que Geografia começa com G, né? É o verde claro, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho de espaços públicos. Já falamos na aula anterior, né? Então, na página 5, diz aí. E aí, Saulo mora em um sítio e frequenta alguns lugares em seu dia a dia. Então, a gente tem aí a escola, escola municipal, significa que é um espaço público, é gratuito, né? Então, ele diz assim, escola municipal, onde Saulo estuda de segunda a sexta-feira. Depois, a gente tem o campo de futebol, na chácara dos tios. Ele vai todo sábado jogar lá a bola com os primos. Depois, tem a casa dos avós, aonde ele vai aos domingos. E a gente tem a praça localizada perto da casa dos avós, né? Que é onde ele brinca aos domingos, porque ele visita, né? A casa deles. Depois, tem o desafio na página 6. Observe novamente os espaços que Saulo frequenta durante a semana. Com a ajuda do professor, contorne de azul, tá? Vocês irão contornar de azul os lugares que são considerados espaços públicos. Então, vocês irão contornar a escola, que é pública, né? Que tá escrito escola municipal, que é do município. E a praça, e a praça que é pública. Aí, tem a casa que não, que a casa é do vô, né? Dos avós. E tem o campo de futebol, que o campo de futebol fica na chácara do tio. Então, é uma área particular, tem dono, não é público, tá? Assim como Saulo, você também frequenta diversos lugares em seu dia a dia. Esses lugares podem ser considerados espaços públicos ou não? Então, no jogo rápido, tá assim. Escolha quatro lugares que você frequenta em seu dia a dia. Em seguida, complete as informações no quadro abaixo com base no exemplo de Saulo. Então, a gente tem aí, lugar que frequento no dia a dia, é considerado um espaço público? O que faço nele? Então, ele colocou a praça, então ele vai marcar sim, é um espaço público. Brinco com os meus amigos, na companhia de meus avós. E depois, vocês irão preencher aí a tabela. Então, vocês podem colocar assim, a escola é pública? Não, né? De vocês não é. Mas o que vocês fazem na escola? Estuda, aprende, brinca, lancha, tá? Depois, vocês podem colocar um posto de saúde. É público? Sim. Você vai lá pra quê? Tomar vacina, tá bom? Aí, vocês irão completar aqui. A casa da minha avó é pública? Não. O que você faz lá? Tá? Então, vocês irão preencher a tabela. Tudo bem? Facinho, né, pessoal? Então, nós vamos ficar por aqui, tá? Um beijo, meus amores. Morrendo de saudade de vocês, viu?